5 tênis que já fizeram o maior sucesso no passado e hoje ninguém quer Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou falar sobre 5 tênis que já fizeram muito sucesso há alguns anos e hoje ninguém quer, nem se falam mais deles E se você quer ficar por dentro de todas as novidades de tênis para corrida e não comprar roubada Eu sugiro que você se inscreva no canal e marca o sininho para você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo E para todo mundo já vai deixando o seu gostei, assim o YouTube vai sugerir os vídeos do Tênis Certo para mais pessoas Esse vídeo aqui é um oferecimento da camiseta do Tênis Certo Se você ainda não tem a sua, é só você acessar têniscerto.com.br camiseta e garanta a sua Custa R$ 49,00 mais o frete aí para a sua região Eu fiz uma lista hoje diferente 5 modelos que ainda são vendidos, mas ninguém quer eles A gente nem fala mais deles aqui no canal Eu não sei se você vai concordar, se você já teve algum desses deles Daí você deixa aqui nos comentários, assiste até o final E me diga se você gosta deles, se você tem algum modelo atual Diga aí se você gosta ou você já teve e você não quer mais nem ver eles O primeiro modelo que eu vou falar hoje é um que já fez muito sucesso Eu lembro que na época que eu trabalhava numa loja especializada Eu acho que a metade do estoque era só desse modelo Eu estou falando do ASICS Nusa Tri Para quem já está há mais tempo na corrida Há, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás Todo mundo queria esse tênis Todo mundo, muita gente Edu, mas muita gente queria esse tênis A loja da ASICS, na Oscar Freire Sempre ficava com esse tênis sold out, esgotado E eu lembro que quando eu trabalhava na loja Eu acho que cada, sei lá, 10 tênis 5 era Nusa Tri Tiveram algumas edições Agora eu não estou lembrado na numeração Se é o 5, 6, 7, não lembro agora Fizeram muito sucesso, principalmente entre as mulheres As mulheres criam muito esse tênis Porque a gente estava acostumado com alguma estética Um visual de tênis, sei lá, branco, preto Cor monocromática, cor única Só vermelho e tal E daí quando chegou os Nusas Eles chegaram com as entressolas coloridas Visual combinando aí com os looks e tal E ele tinha essa pegada com triatlon Que na verdade esse tênis nunca foi pra fazer triatlon, né? Ele levava o Nusa Tri, o nome Tri Mas pra triatlon mesmo Nunca vi triatleta falando Ah, eu adoro esse tênis pra fazer triatlon O tênis tinha cadarço colorido Ele tinha vários easter eggs É assim que se fala? Que chamavam bastante atenção Então por isso, nessa fase aí da corrida Muita gente queria ter esse tênis A ASICS tentou até mudar o tênis Trouxeram outras cores, outras mudanças Cores menos chamativas Mas não deu muito certo Hoje a ASICS lança Nem a própria ASICS faz muito estardalhaço Não se fala muito desses modelos O segundo tênis que eu quero falar aqui É da Mizuno Mizuno Wave Pro Runner Ah Edu, mas o Pro Runner faz sucesso nos Estados Unidos, na Europa É, mais ou menos Nem tanto Mas aqui no Brasil Ele já fez muito sucesso Quando falava em tênis da Mizuno O principal modelo Ou era o Creation Ou era o Pro Runner Eu acho que faltou pra Mizuno mudar o tênis O Pro Runner viria diferente Se você pegar os últimos, sei lá Sete, oito anos O Pro Runner não mudou quase nada Entressola em EVA Tecnologia Wave No calcanhar O cabedal não mudou muito Com algumas costuras ainda Eu acho que faltou essa ousadia da Mizuno Em recriar o Pro Runner Mas talvez eles mudem E as próximas edições venham diferente Você tá achando que não tem tênis da Nike Que não se fala mais Ninguém quer? Tem um tênis que já passou da maioridade Ele já tá na edição 22 Eu acho que nem vai ter continuidade esse ano Porque o substituto dele Provavelmente vai ser o Infinity Run E o tênis que eu tô falando É o Nike Zoom Structure Ele tá no 22 Esse tênis aí é muito firme Na minha opinião Acho que é um dos piores tênis da Nike Ele é muito, muito firme Chega a formigar os pés E quando a Nike falava ainda Bastante em tênis com mais estabilidade Tênis pra pronadores Ainda tinha um público que gostava de Structure Mas hoje a gente entende que O tênis com mais estabilidade Não funciona Não é necessário ter tanta estabilidade Pro pronador Não tem correção Então esse modelo Ele chegou a desaparecer Ninguém mais fala desse tênis Ainda é possível encontrar em algumas lojas Ou até no próprio site da Nike O Structure Mas não deve ter Structure 23 Então provavelmente vai ser descontinuado Porque ninguém fala de Structure mais Agora na quarta posição Polêmica Talvez você vai defender esse tênis aí Não sei Adidas Adzero Adios 5 Nem teve review aqui no canal E outros canais que fizeram Não gostaram muito desse tênis aí O Adios Ele já chegou a bater recordes mundiais Hoje Se você olhar a galera lá da frente Os atletas de elite Pouquíssimos corredores vão estar com Adios Ou vai estar com Adzero Pro Ou com Adios Pro Mas com Adios Tem que ser muito raiz E eu não estou falando nem de muito tempo Esse tênis aí está na quinta edição apenas Eu mesmo adorava Adios O 2, o 3, o 4 Eu adorava Mas o quinto está igual O cabedal mudou Mas mudou para pior O seller mesh Não é uma malha muito confortável Ela é meio áspera Então o Adios Que já foi um baita tênis Um tênis muito desejado Que no site da própria Adidas Ele esgotava tão rápido E não chegava nem a ter promoções Hoje Os corredores nem falam mais desse tênis Até porque Hoje O tênis que a elite usa Os corredores mais rápido usam Eles tem um perfil mais alto Eles tem espumas Com maior resposta Alguns com a placa de carbono Para dar estabilidade no tênis Então esses tênis mais baixos Não tão leve O Adios não é tão leve Com um drop de 10 milímetros Ele acabou sendo esquecido pelos corredores Ninguém mais fala de Adios Deveria mudar né Fazer alguma coisa diferente O quinto modelo Talvez uma série completa É a série 8 da New Balance É a Numeric 8 Então os tênis com 860 880 Esses tênis já fizeram muito sucesso Ele já tá no V10 Então ele já tem 10 anos Esse modelo Funciona bem Eu acho que no mercado americano Porque aqui no Brasil Eu não vejo ninguém correndo Com uma série 8 Esses tênis até são bons Mas com as outras opções Que a New Balance tem Acaba ficando de lado A série 8 Por exemplo Você pode pegar no lugar deles Um New Balance Tempo Um Zante O que mais? O Propel O Rebel E daí Acaba sendo muito melhor Praticamente pelo mesmo preço Essas séries numéricas Elas são meio que clássicos Da New Balance né Só que Elas não foram atualizadas Como os outros lançamentos Então hoje em dia Pouca gente quer essa série 8 E eu queria saber de você Você concorda com a minha lista? Adicionaria algum modelo Que hoje ninguém quer? Coloca aí nos comentários Vai ser bem legal Ler a sua opinião Eu espero que você tenha gostado De mais um vídeo Como sempre Não esquece de deixar aquele joinha Isso ajuda pra caramba Na divulgação do canal Se você é novo por aqui Tá assistindo o tênis certo Pela primeira vez Se inscreve no canal E faça parte da nossa comunidade Dos fãs de tênis para a corrida Muito obrigado por ter assistido até aqui Nos vemos na próxima Valeu Abraço a todos